O Armazém Paraíba é uma das lojas da cidade que mais realiza promoções e dessa vez não é diferente. E além das promoções, está repleta de novidades, lançamentos de diversas marcas, você só encontra aqui no Armazém Paraíba. É isso mesmo, olha, bom dia a todos. Nós estamos aqui no maior centro de compra da cidade, Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba sempre com muitas novidades, sempre com muitas ofertas especiais para os nossos clientes. Os nossos clientes já conhecem, já sabem que o Paraíba sempre vem inovando, vem sempre trazendo novidade. Porque todo mundo gosta de novidade, né? Todo mundo gosta de estar na atualidade e no mundo da moda. E nós queremos convidar você a dar uma passadinha aqui no Armazém Paraíba e conferir. Gente, olha, setores de moda, confecções, moda masculina, moda feminina, moda infantil, muitas novidades. E aqui no setor de calçado também com muita coisa boa. As novas tendências da moda estão aqui no Armazém Paraíba, viu gente? Então eu quero convidar você a dar uma passadinha aqui e conferir. E olha só, eu estou aqui com algumas novidades que chegaram, quero mostrar para os nossos clientes. Para eles realmente terem a noção que a coisa está muito boa aqui mesmo no Armazém Paraíba. Olha só, a novidade que chegou, ó. Essa calça que chegou, calça feminina adulto. Muito linda o modelo dela. Calça, gente, calça que veste super bem, olha só. Calça que veste super bem, calça feminina adulto. Sabe o preço dessa calça? Só 45 reais. Gente, eu não estou falando o preço da parcela não, eu estou falando o preço da calça. Só 45 reais. Olha só esse outro modelo. Muito lindo. Os clientes estão entrando aqui na loja, estão vendo a calça, estão levando mesmo. Então, não perca tempo. Passe aqui no Armazém Paraíba e aproveite essas novidades. Essa calça aqui, muito bonito modelo. Nós temos diversas estampas. Muita coisa boa mesmo. Olha, temos aqui também esse short. Novidade que chegou, olha só. Gente, short a partir de 55 reais. Atenção você mulher que gosta de estar atualizado no mundo da moda. Não perca tempo, venha correndo. Olha só esse modelo. Muito lindo, ó. É um jeans trabalhado, com detalhes, ó. É desfiado, que isso é tendência na moda. O jeans, ele sempre está na moda, nunca cai da moda. Então, eu quero convidar você, mulher, a passar aqui e aproveitar essas ofertas. Muitas novidades. E olha só, eu quero falar agora do setor de calçado. Muitas novidades. Olha só. Chegou pra gente a nova coleção de sandálias da marca Kenner. Gente, falar de Kenner é falar de conforto, falar de qualidade, é estilo, é elegância. E aqui no Armazém Paraíba estamos com essa novidade, nova coleção. São diversos modelos, diversos modelos pra aproveitar. E olha só, a parcela da Kenner, da sandálias da Kenner, só 15 reais. Não tá barato, de verdade? Não tá boa essa oferta? Gente, tá ótimo. E olha só. Essa aqui também é uma grande novidade aí do mundo da moda. Tá todo mundo usando. Esse estilo aqui é um estilo novo aí, que tá na atualidade, tá em alta. Todo mundo tá usando. Então, passa aqui no Armazém Paraíba e aproveita. São lindos modelos de sandália. Olha esse tênis. Esse tênis aqui é o estilo platinado também. A mulherada tá usando, a mulherada tá calçando. Olha aqui, tem conforto, tem qualidade, tem estilo e tem elegância, viu? Então não perca tempo. Passe aqui e confira. Olha só esse modelo de sandália. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Aqui é a marca MP. É exclusividade no Armazém Paraíba. Você só encontra aqui no Armazém Paraíba. É aqui, gente. Eu tô falando só algumas coisas que chegou. Mas todos os setores estão repletos de novidades. Então passe aqui e aproveite essas novidades aí do mundo da moda. E olha só, eu quero falar também sobre a facilidade. O Armazém Paraíba tem a maior facilidade da cidade. Nós parcelamos tudo isso aqui, ó, tudo, em até 10 vezes. Sem acréscimo, sem juros. É isso mesmo. Sem acréscimo, sem juros. Em até 10 vezes. E olha só, você que ainda não tem um cartão Paraíba, é simples, fácil e rápido. Você vem aqui no Armazém Paraíba, CPF, identidade, comprovante de residência. Nós vamos fazer o seu cartão na hora. Você já vai poder aproveitar essas novidades aqui. Então, nós estaremos abertos até amanhã, até uma hora da tarde. E queremos convidar você a aproveitar aqui as novidades aqui. As promoções e ofertas de Páscoa. Então vem correndo pra cá. Nós estamos aguardando vocês. É isso aí. Bom dia a todos. Tchau. 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 Tchau.